Tô no baile, eu só saio quando chega o sol É que a vida foi feita pra nós viver Saindo do bailarão, elas querem sentar Quanto lugares é o carrão, já sei onde vou colar Pila, 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 pilar, 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 p Pouco a pouco acelero o robô Agradeço ao senhor, hoje tudo mudou Aqui vai mais um hit pra quem desacreditou Hoje é domingueira, vou dar um pião no jota Tô de meia meia na garupa mais gostosa Passo pela Basília, milhão e trobo com os bota Sabe que eu sou artista, por isso fala e encosta Mais tarde tem baile do jeito que as novas gostam Pode ter certeza que sua filha também cola Fazer o que se elas não parar de ligar Eu tô no camarim querendo me provocar Calma bebê, eu sei que cê quer me dar Depois do meu baile quem sabe tu vai sentar Não aguentei e tive que te ligar Se arruma aí que eu tô indo te buscar Avisa suas amigas que não é pra se atrasar Hoje tô só com sua coisa, putaria vai rolar Olha a filha do polícia louquinha de MD Tá segurando a peça, já querendo fuder Olha bem o que eu vou te dizer Vai ser só hoje, depois pode me esquecer Não quero perreco, fiz o que cê quis fazer Já que você gostou, agora é só pra você Me sinto nos ares andando de quatro lugares No trampo é checkmate, nas beat é fight Bailão sempre pegando fogo, as band quer de novo Por isso me liga Do rondondon, elas faz gostoso Senta com o bumbum, o losso, começa e não para Back é o de cone, elas fumam e fica love Tá no meio da marconi, tu trinca e dá uns gole O pão de lute some, nós come se tá com fome É peru em todas elas e nada no nosso nome Lava em pesada pra acelerar Yeah, yeah Paras danadas querendo colar Yeah, yeah E é melhor eu falar Que eu só vou deixar Se elas vim mamar E fuder Só a coisa nessa porra Yeah Elas balançam, abandonam Yeah Não ligam, tô sem vergonha Ela disse que tá na lombra Depois do rolê, pé por dê Pé meter sem pressa E ela quer gemer no MD Equistas e muita bala fera Quatro rodas, rasgo asfalto na favela Do lado um parceiro e atrás só as donzela Saindo do bailarão Elas querem sentar Quanto lugares é o carrão Já sei onde vou colar Pila, pila, ed, ed, pocô, pocô, lá, vá, filá, filá, maria, relá, relá, chá, chá Saindo do bailarão Elas querem sentar Quanto lugares é o carrão Já sei onde vou colar Pila, pila, ed, ed, pocô, pocô, lá, vá, filá, filá, maria, relá, relá, chá, chá